Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do blog Hamburguer Perfeito e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast Hamburguer Perfeito, hoje um repeteco, mais um repeteco de 3 anos, tem muita coisa nova para contar, né? Estamos aqui rapaziada com os gêmeos mais famosos do universo do Hamburguer, talvez os únicos, não sei se tem outros gêmeos também, será que tem? Gêmeos do Hamburguer? Agora nem está mais tão gêmeo, né? Vocês são os mais famosos, então pronto. Por unanimidade, exclusividade. Estamos aqui rapaziada com essa dupla sensacional, Júlio do Sampaburguer e Jean do Sampaburguer. Galera, eu tenho um problema real, tudo bom galera? Beleza, e você? Tudo certo, muito obrigado pela presença mais uma vez. Valeu. Eu tenho um problema de memória pesadaço, TDAH bombando, não fumo maconha, fiquem tranquilos, mas eu tenho. E mano, o que eu já confundo o nome desses dois, assim, eu conheço vocês, sei lá mano, por baixo de 5 anos, por baixo. Por baixo, por baixo, por baixo. E eu confundo pra caramba. E às vezes sai até, com razoável frequência, Sampa Dicas. É, sai. Não, não é só você. Tem uma galera que perguntou, ele é sócio? Não, não é sócio. Quem me dera. Quem me dera. Quem me dera. Já convidei, inclusive, o Gabriel, algumas vezes podcast, ele já topou, mas nunca deu agenda. Aí pode ser legal fazer Sampa Dicas e Sampaburguer, tudo junto. Cara, teve uma época que ele fez uns posts pra gente, cara, de bombo, pra te falar. Não, ele é embaçado, cara. Sem dúvida. Sem dúvida. Tipo o Midas, o cara toca vira ouro o negócio, sem noção. E eu lembro que no meio da pandemia, olha que engraçado, a gente tinha acho que 120 mil seguidores, ele tinha 70 mil. E aí ele chegou pra gente e falou, ô tal, não sei o que, manda uns hambúrgueres pra mim e eu faço um post pra vocês. Eu olhei, não era tão grande na época, mas o conteúdo era muito bom, era tipo carrossel, né? A gente mandou pra ele e ficou animal. Aí hoje o cara é sem noção. Cara, mas ele criou um exército de diqueiros, né? Uns clonezinhos, né? Minha mãe fez dois, ele fez uns 50 por baixo. 50? Mano, por baixo. Cada bairro desse país deu uns 5. É, complicado. Dicas de não sei o que, dicas de não sei o que lá, dicas de não sei o que lá. Normalmente é um casal, mas também tem os que não são, ou são amigos, ou é sozinho. Mas o que tem de diqueiro, parabéns, Gabriel. Você é um cara revolucionário. Ele é o precursor desse mercado, criou um novo mercado, cara, é impressionante. Eu não sei de onde ele tirou, será que ele pegou de alguém, de fora, coisa de fora. Que é um estilo, você vê que é um padrão. E hoje ele faz de tudo, né? Bom, o foco aqui não é Sampa Dicas, é Sampa Burger. Antes disso, rapaziada, eu queria dar voz aos nossos queridos patrocinadores. Show. Que fazem isso aqui acontecer. Começando até sempre aqui atrás de mim, Seara Food Solutions. Eu vou falar, eu sempre repito. A Seara olhou para o mercado, a burgueira e falou, vou solucionar o problema de vocês. E os caras vieram com muita coisa boa, né? Vocês usam alguma coisa de Seara? Cara, na sexta-feira eles vão lá, vai a Marcinha, vai o pessoal bem legal lá para fazer... É um jabazeiro mesmo. Não, para fazer uns testes, porque a gente quer colocar mais um leque de... Quem sabe, né? Vamos conversar, vamos conversar. Para a gente colocar, a gente quer colocar várias opções de hambúrguer de frango. Sanduíche de frango, no caso, né? Não sei como você define. Cara, pela nomenclatura oficial, sanduíche de frango não desagrada a ninguém. Não ofende ninguém. Mas a gente tem o frango empanado lá hoje. O supremão? É, não é o supremo, é como se fosse um frango empanado mesmo, acho que é o caçã. Ah, com filézinho, se eu não me engano. Putz, é maravilhoso. É da hora. É o melhor que tem pra mim. É, bem gostoso. A gente faz o hambúrguer, que é sanduíche de frango, com ele. Boa, boa. Vocês não têm o chicken supreme pequenininho? Não. Vamos fazer os testes. Cara! É. Vocês têm de algum concorrente? Não, não. Pior que não. A gente utiliza o frango como porção e como sanduíche. Então a gente meio que faz um... Utiliza o negócio. Exato. Mas quem sabe, né? De repente a gente pega e coloca algumas amostras pra testar com os clientes. Se gostar, a gente coloca. Esse produto que vocês usam da Seara, pra mim, dos frangos empanados, é o... É bom, né? É incrível. Tem umas fibrinhas. É. Ele não é... É o corte íntegro, né? É. Isso. É um franguinho, pá. É bom. É um parrudinho. É. E ontem eu fiz um sanduíche com presunto italiano da Seara também, mano. Sério? Eu não sei porque a galera não usa essas coisas na hamburgueria. É difícil. É que é caro, né? É. É caro pra comprar? Caro pra vender? É caro pra... Você sabe que eu vi um hambúrguer com... Tinha tipo linguiçinha. É. Eu vi no Instagram. Eu acho que foi ontem. Ontem, ontem, não lembro. Falei, caramba, né? Tipo, a galera fica presa no bacon. Que é maravilhoso. Aham. Mas fica presa no bacon. A Atrade vem com um peperoni. É diferente já. Só que... Imagina, o cara não usa linguiça, não usa criatividade, né? E eu tô fazendo... Eu também não tô fazendo isso. Mas por que que não estamos fazendo coisas diferentes, né? É doideira. Mas vocês já estão estabelecidos no mercado, né? É, isso é verdade. Agora, quem chega, se ficar no mais do mesmo... É, não dá. Bom, vamos seguir com os nossos queridos patrocinadores. Estamos aqui com o pessoal da 24 Print. E as embalagens genéricas dos caras que parece que é personalizado, né? É, louco. Caraca, aí sim, hein? É, louco. Diferenciado. É. Olha a linha completa de hambúrguer, entradas, sanduíches. Aqui, ó, furadinho pra colocar empanados, fruturas em geral. E até espaço pra observação ali em cima, legal. Cara. É pensado. Animal, né? Animal. Curti. Não sabia que era genérico isso. Não? Não. É engraçado porque aquele genérico normalmente só tem, sei lá, um lettering aleatório, que é super padrão, que todo mundo conhece. Esse daqui parece bem, assim... É mais original, né? Tá, e qualidade é absurda. Animal. Obrigado, hein? Animal, né? É da hora demais. E vocês estão vendo o episódio inteiro na minha cabeça aqui, a Consumer, Sistema de Gestão para Hamburguerias e Restaurantes. Então, todo aquele controle que você precisa ter, tá aqui, ó. Consumer, inclusive, tá aqui pra dar uns golinhos também. Show. Acabei de dar. O QR Code vai estar aqui também, é só mirar o celular que você tem um descontinho hambúrguer prefeito na hora da adesão. Temos também aqui... Esse aqui, não vou. Central do Hambúrguer. Ah, sim. Vocês usam? A gente tá usando a base de maionese deles. Sim, sim, sim. Ah, você tá usando a base de maionese deles? É. É muito boa. Que da hora. Central do Hambúrguer, eles têm base de maionese, eles têm a cebola caramelizada pronta. Pediu, entregou, chegou, já era. Rapidinho, né? Cara, é muito bom. Só que vocês misturam alguma coisa na base. É, a gente faz, tipo, uma solução de ervas, apesar de que eles, acho que agora lançaram a maionese de ervas também. Aham. Então, o produto dos caras é campeão, porque o dono era hamburguero, né? Então... Cauêzão participou aqui, inclusive. É, então... O cara já sabe o que ele tem que fazer do melhor jeito. Da hora. Produto top. E finalizando, parceria de sempre, macóis, picles, macóis, o picles... Eles mesmos falam, picles pra quem não gosta de picles. É. Tanto que, galera, tá... Você vê que eu deveria colocar cheio, né? Mas eu não consigo. Não dá, não, cara. Sempre tá consumido alguma coisa. Esse é o agridoce dele? É, o agridoce é top. E é... Não tem... Isso aqui... Pode ir pros Estados Unidos, você não vai achar. E a gente usa isso também. Você sabe que a gente tinha... A gente tinha um x-salada lá. A gente chama de 23 de maio, né? A gente vai com alface, tomate, cebola roxa e picles. Antigamente, não ia o picles. A gente falou, putz, cara, tá sempre mais no mesmo, né? Vamos fazer um x-salada turbinado. A gente colocou o picles, não subimos o preço do hambúrguer. Vai que vai. Virou o mais vendido. Caraca! Um dos mais vendidos. Sempre briga, top 1, top 2. X-salada. Eu acho que é por conta desse picles, cara. Juro por Deus. Caramba! Ele elevou o nível, assim, que é uma parada que... Pô, às vezes você vai olhar... Ah, é um pouquinho mais caro que, de repente, um picles normal, mas que agrega de valor. Sim. É absurdo. Apesar de que tem gente que não gosta de picles, né? No Brasil, assim, tem uma galera que não gosta. Pede pra tirar e beleza. Só que quando o cara tá no salão, a gente fala, tem certeza? Posso mandar a parte? A gente pede, fala pros... A gente orienta os colaboradores pra mandar a parte. Não pra não colocar. Experimenta. No delivery, não tem o que fazer. Não tem esse tempo pra dialogar, né? Mas no salão, a gente tenta sempre fazer o cara experimentar. Boa. Rapaziada, vamos que vamos, então. A última vez que a gente conversou, a gente fez a invasão já no Tatuapé, né? Mas no podcast, foi em julho de 2021, três anos. Faz tempo, hein? Era meio de pandemia ali. A gente já tinha acabado de fazer a primeira invasão. Foi isso, né? Foi mais ou menos isso. Foi um pouquinho depois. Eu lembro que até hoje é um vídeo bastante assistido. Acho que tem uns 300 mil visualizações lá. É, por aí. Legal, né? É, bombou. E como é que estão as coisas hoje? É, vamos fazer um parênteses aí, né? Eu sempre agradeço você, né? Não vai ser diferente hoje. Porque desde que a gente fez a invasão lá, as pessoas vêm, reconhecem muito o nosso trabalho. Entendeu? Mas graças a essa janela de oportunidade que você... Que legal, mano. Que deu certo ali. Foi uma sorte, entre aspas, viralizar. Mas para o outro também foi uma competência ali de mostrar uma cozinha que é de verdade. Sim. Não é aquela cozinha que, pô, chegou montada 100% cheia de investimento. Que nada contra, super legal. Até faria. Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Tudo certo. Mas mostrou que realmente uma cozinha simples consegue deslanchar também, né? A gente conta, vira e mexe no nosso começo. Nunca foi tão fácil, né? Então, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. Depois eu passo o Pix, se tem problema nenhum. Não podia perder, não podia perder. Vai, voltando ao... Não, mas é legal porque desses sete anos para cá, a gente abriu em 2017, né? Inclusive, mandei a mensagem para você ontem, acho. Que doideira. Cara, muito louco. Para quem não sabe o que é a mensagem, obviamente que vocês não sabem, em 2017, a gente abriu em maio. Em julho. E eu mandei a mensagem para o Fabrício no Facebook, estava no inbox do Facebook, assim. Olá, Fabrício, tudo bem? Será que você daria a oportunidade de visitar a nossa hamburgueria e tal, tal, tal? E é muito louco como você vê, assim, no passado, você vai fazendo as coisas e, de repente, a gente está aqui no podcast, cara. É muito maluco isso. Isso é muito maluco. E a resposta é basicamente a mesma que eu tenho até hoje. Cara, vai depender um pouco da gente. Se eu conseguir encaixar, vamos. Qualquer coisa também, você pode mandar o Media Kit e a gente dá uma olhada. É basicamente... Né? É igual, é igual. É legal, a gente está com duas lojas. Tem uma na Zona Sul, que é a principal, né? A primeira. E agora está na Zona Leste, ali no Tatuapé. São desafios diferentes, desafios interessantes de ver. Cada cliente age de um jeito, né? Muito louco. Vamos aproveitar, então. Acho que é uma questão muito legal para a galera. Vocês estavam muito bem estabelecidos na Zona Sul. Delivery, vendendo bem. Tiveram a pandemia, que foi um problema, mas vocês conseguiram. Porque a pandemia para vocês foi pior do que para muita gente, né? Porque a galera do escritório não estava mais lá. Pois é. E é o que movimentava a parada. O nosso principal público estava lá. Vocês conseguiram superar isso. Legal. Por que vocês decidiram abrir outra loja no Tatuapé, mano? Um lifestyle totalmente diferente. Para quem não conhece São Paulo, são bairros bem distantes. Outra... Tudo bairro legal, mas outra vaga... É quase outra cidade. É. Muito louco, muito louco. Quer contar um pouquinho? É, na verdade, assim, para as pessoas que não conhecem a gente ou conheceram há pouco tempo, a gente começou em 2017. Em 2019, a gente abriu uma loja em Moema. Ficou muito pouco tempo aberto. Eu lembro. É, era um ponto que era o hamburguinho. A gente pegou aquele ponto e a gente abriu em dezembro de 2019. Aí veio férias, carnaval, pandemia. Então, eu não tive nem tempo de, sabe, não teve nem o que fazer. Eu lembro que na semana antes da pandemia, tipo, fechamento geral, a nossa loja, tipo, bombou, assim, pesado. E a gente ficou, tipo, com aquela sensação de putz. Né? Tipo, tirou o pirulito da boca da criança. Entendeu? Tipo, caramba. Agora que estava indo. E lá era a mesma lógica da Verbo Divino, né? Que é a loja da Zona Sul, que é misto empresarial-residencial. A gente estava meio que na linha do shopping Ibirapuera, então tinha muita empresa lá. Aqui do lado. É, aqui do lado. Aqui do lado. E aí, o problema foi o seguinte. A gente começou a perceber que a dinâmica do mercado ia mudar. E mudou. Então, hoje a gente entende que o fast food, hoje, ele é menos presencial, ele é mais delivery. Tipo, as pessoas estão indo para as lojas para buscar experiência, para buscar coisas diferentes. E quando ela quer comer rápido, a não ser que ela esteja no meio da rua, ela passa no Mac da vida, ela vai comer no delivery. Entendeu? Então, a gente procurou um outro ponto, primeiro por essa razão, porque a gente não... Pode chegar naquela galera. É, e a gente tinha medo do home office ser permanente, que de fato, agora é híbrido, né? Tá meio que voltando, mas sabe... Vai voltar 100%? Cara, nunca mais voltou. Na loja da Zona Sul, nunca mais voltou a ser o que era antes. Tipo, a Burger Store, a nossa loja, onde é a Burger Store, o movimento até hoje não é igual, porque era a Faria Lima ali, não é igual o que era... Tipo, não volta. E assim, a gente acabou a pandemia... Pode parecer que não, mas a pandemia faz três anos que acabou, praticamente, né? Rapaz! É, tipo... É, dois, vai. Junho de 2022 foi o oficial. É, o oficial, mas as coisas começaram a voltar mesmo, foi final de 2021, vai? Sei lá, bagunçou minha mente esse negócio. Tipo, bugou geral, e aí a gente... E a outra razão pela qual a gente foi pro Tatuapé é porque a gente, quando a gente abriu o Moema, a gente seguiu o nosso instinto, né? E o instinto nem sempre é o melhor, a melhor métrica pra você, né? Nem sempre não. Pode funcionar, mas pode não. É, provavelmente não é. Então a gente falou, vamos fazer uma pesquisa com os nossos próprios clientes e ver onde que eles querem que a gente abra. E a maioria, tipo, 60% queria a Zona Leste. E a gente já tinha clientes da Zona Leste que vieram por causa do Instagram. Você tinha uma clientela grande da Zona Leste? Cara, e a gente... Você tem a galera que trabalha também, né? Sim, tem uma galera que trabalhava lá. Tem umas pessoas que vêm no Instagram e, pô, o cara, num sábado à noite, ele se permite dar um rolê maior em São Paulo. Sim, sim, sim. Então o cara, às vezes, saia da Zéria pra ir pra Zona Sul. Aham. Ou saia da Zona Norte pra ir na Zona Sul. Então essa galera, a maior parte das pesquisas queria a Zona Leste e a gente afunilou a pesquisa. Só complementando o que o meu irmão falou. Então a gente começou a fazer pesquisa. Que bairro da Zona Leste vocês querem? Então os dois principais... Você vai da Moca à Itaquera. Exato. É, literalmente. O mais pedido foi Itatuapé e seguida de Itaquera. Olha que louco. Olha aí. Eu falei, nossa, Itaquera. É o terceiro ponto. Porque o Itaquera é muito longe da Zona Sul. Mas mesmo assim, as pessoas acompanham pelo Instagram e, às vezes, a pessoa vai lá. A cada seis meses, sai de Itaquera pra ir pra Zona Sul. Por que não tá mais perto desse cara? Pelo menos no Itatuapé. E aí o cara de Itaquera, ao invés de voltar a cada seis meses, volta a cada mês. E o do Itatuapé volta lá a cada duas semanas, uma semana, enfim. Mas... Foi assim que a gente pensou. Cara, a estratégia é muito... É que Itatuapé é um bairro conhecido pelos restaurantes e tudo mais. Só que os fundos da Zona Leste é super populacional. Tipo, muita gente. Sim. Muita gente. E a galera já enxergou isso, mano. Sim. E muita gente abrindo realmente em Itaquera, São Mateus. Eu já percebi esse movimento. É, tá tendo uma movimentação. Acho que a Toco tá indo pra lá agora. Isso também. Toco Smart ali. É, você percebe, né? Que existe uma movimentação do mercado pra olhar pra esses lugares. É muita gente, mano. Eu acho que, além de perceber que é muito populoso, também tem aquele outro lado que, cara, é... Eu falei populacional e a palavra é populoso. Desculpa. Felizmente ou infelizmente, depende do seu ponto de vista, o mercado tá com muita hamburgueria hoje. Então, acho que as pessoas também estão fugindo um pouco pra lugares onde talvez não tenha tanta ou que não tenham marcas tão reconhecidas, assim. Ah, aquela marca que é lá do centro, sabe? É que nem assim, mano. Vamos abrir ali... Vamos abrir na Joaquim Floriano. Porra! É, cara. Pão com carne já... Mano, conseguiu dominar. Todo mundo que tentou ali, é pão com carne, dominou. E tem Joaquim e New Dog tá lá, 300 mil anos. Miliano, vai morrer jamais. Então, mano, você não vai abrir ali, né? Pelo amor de Deus. Ou não deveria. É briga de gente grande ali, né? Você vai chegar, né? Ou no Holy Buller, na região do Holy Buller. Já tem uma galera... Não é fácil. É difícil. Eu acho que, principalmente pra quem tá começando, né? Quem tem marca, já há algum tempo, eu acho que já sabe trabalhar um pouco, talvez consiga. Mas mesmo quem tem marca, sofre. Então, falando nisso, vocês têm marca. Sim. Né? Sampa Burger. Falei Sampa Burger. E aí? Já são sete anos. Sete anos. Sete anos, cara. De marca. E mesmo assim, suponho que não foi fácil, simplesmente abrir em outro bairro. É, não. Nada. Mesmo com pesquisa, mesmo com o pessoal falando, vocês já abriram e saíram, ah, estamos faturando pra caralho. É, não. Assim, eu... Como é que foi? Não, até hoje nunca bateu o faturamento da Zona Sul. Acho que é difícil você bater o faturamento de uma atriz, né? Tipo, demora um tempo pra você, a não ser que você vá pra um lugar muito absurdo. Sei lá, um shopping, talvez. Aham. Mas não significa... O custo vai ser absurdo. É, que não significa que você vai lucrar alguma coisa, né? Mas, assim, em termos de faturamento, a gente nunca conseguiu bater, mas a gente chegou vendendo. Isso é um diferencial. A gente chegou vendendo porque a gente fez uma comunicação prévia, fez um trabalho com influenciador. Então, a gente chegou vendendo já, mas também pela facilidade de a gente ter a quantidade de seguidores. A gente tem 260 mil, alguma coisa assim. Caraca, 260 mil vocês dão, mano? É, é bastante coisa, entendeu? Então, isso ajuda você a chegar vendendo. Mas, mesmo assim, não é que chega, putz, cheguei aqui, tô dominando a parada. A gente abriu num quarteirão do Beco, praticamente, assim. Que, por sua vez, é um quarteirão do Doc. É, praticamente isso. Tipo, a gente... Então, a gente abriu do lado de... Aí, você pega o delivery, então, nem se fala. Tem gente gigante no delivery lá. Tipo, e pra gente é difícil, porque... A briga não é... Em 2017, quando a gente abriu, a gente pensou, putz, tá meio tarde. Mas, nossa, você olha hoje, aí você fala, meu Deus, eu abri num timing bom. Aham. Porque a gente pegou um bairro, a Chacra Santo Antônio, que tem opções legais, tem a Love Burger, tem algumas outras, mas nenhuma delas tinha um hambúrguer moderno, vamos dizer assim. Sabe, aquela coisa, a gente chegou lá com batata cream, sabe, coisas que hoje parece batido, mas na época era diferencial, entendeu? E a gente conseguiu fazer isso. E conceito, e conceito. A Love Burger, pô, adoro a Fê, ela tá lá mil anos e faz um trampo incrível. Mil anos, ficou até meio... Tem mais ideia. Tá bom, tá bastante tempo. Só que o Sampa chegou com um conceito, com mais... Uma temática, talvez, né? Não necessariamente uma hamburgueria temática, mas trouxe alguns diferenciais ali que não era só o hambúrguer, né? Hoje em dia, a gente até brinca, pô, o hambúrguer é quase que virou uma commodity. Todo lugar tem que ter X burger, X bacon, X salada. E aí veio até uma galera falando, ah, não, ao invés de você chamar de X salada, chama de outro nome, né? Mas é o X salada. É, só que isso em 2017 era legal. Em 2024, todo mundo fez isso. Então tem hamburgueria temática de dinossauro, tem hamburgueria temática do Bob Esponja, de tudo. E cada uma... Não, deixa eu pensar no nome mais criativo para o hambúrguer. E no final das contas, o cliente, ele começa a ver que tem tanta saturação, ele sempre vai para o oposto, né? Saturou no negócio, vai para o outro. Saturou no negócio, vai para o outro. Então, eu só quero um X salada mesmo, campeão. A gente vê hoje o prensado e o podrão voltando. Voltando. Vocês perceberam isso? Sim, percebemos. Cara, aquele hamburgão prensado, mais de rua mesmo, eu vejo muita hamburgueria já olhando e falando, opa, deixa eu fazer a minha versãozinha aqui, deixa eu... Cara, eu recebi um anúncio outro dia do Busger, né? Que é uma hamburgueria que tem, sei lá, deve ter mais de 10 anos já. E sempre teve o hambúrguer mais moderno e tal, e de repente eu vi um prensadão enorme. É mesmo? O paninho, nossa. É, a propaganda do Tietchan, tinha até uns gaúchos lá. Ah, é Tietchan, não sei o quê. É, prensadão, X prensadão. Falei, nossa. É, assim, eu estou dando um exemplo, né? Mas, realmente você tem outros exemplos. São Carlos, lanches. São Carlos, fenomenal. E eu comi porque você falou, cara, é muito bom, muito bom, muito bom. Putz, deixa eu provar lá. E é muito bom. É bom. E o preço é muito honesto. E você fala, gente, detalhe, eu fui lá às 5h30 da tarde. A loja abria às 5h30. Cara, já tinha uma fila, assim, de 15 pessoas do carro. Você foi no Tatuapé ou na Vila Mariana? Na Vila Mariana. Na Vila Mariana? O Tatuapé estava fechado? É, não lembro, eu estava mais perto da Vila Mariana. E aí eu esperei, até os caras, os funcionários estavam para fora, assim, né? 5h25. 5h25, eu encostei o carro e começou a encostar uns carros. Falei, putz, deve ser para outra coisa, né? Eu vi que ninguém estava saindo do carro. Aí, deu 5h30. Eu acho que os funcionários ainda não tinham entrado, né? Aí eu saí, porque eu estava com pressa. Falei, ô, já está aberto? Os caras, puta, vamos abrir. Ficou aquela coisa. Pô, 5h30, esse cara chato quer ser meu patrão. O cara chato, né? Beleza, aí a gente pegou, abriu. Abri a cozinha dos casos, mentira. Aí eles foram lá, abriram e tal. A gente fez o pedido, cara, já tinha 15 pessoas. Falei, bom, peraí. Isso me acendeu um sinal. Falei, cara, todo mundo está falando. Ah, não, há aquelas regras de fazer o pão, carne um centímetro maior e tal. Eu também falo. A gente é precursor da mensagem também, de alguma forma, né? A gente já é o discurso, já. E aí você vê esses cases, por exemplo, no São Carlos, e você fala, cara, pera, tem outras coisas. Além do que a gente sempre viu e escutou e teve como, entre aspas, uma verdade absoluta. Pode falar, cagou-se muita regra. Cagou-se muita regra. E hoje em dia a gente sabe que não precisa ter regra, cara. Não precisa ter regra. A regra é você agradar o seu cliente. Isso. Faz o seu estilo e tal. Não precisa fazer... Não tem... Acho que é para evitar bizarrice, essas regras, assim. É mais para evitar coisas, assim, que ficam ruins mesmo. Cara, uma carne seca. Eu não vou falar. É isso, tá bom. Premissas técnicas, vai. É, técnicas. Acho que sim. Mas, por exemplo, para mim não é bizarrice, mas eu até gostei, eu provei. Mas o que vocês também viram, que vocês estão sempre ativos no Instagram, o tanto de hambúrguer com doce de leite. Eu não provei, velho. Eu achei bizarro isso. Vocês viram isso? Eu tive um leve preconceito. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu deveria provar. Mas apareceu para vocês? Apareceu muito. Não tinha mais como evitar. Sim, sim. De repente todo mundo... E parece que cada vez mais isso vai e também vem, já foi, já vai, vem, já foi. Você não lançou ali naquele mês? Esquece, acabou. É, não tem mais. Teve o fenômeno do hambúrguer de peixe, porque o Mequinho lançou e todo mundo foi. Aí teve o rodízio de hambúrguer, ah, estourou, todo mundo foi. Então você tem esse ciclo, né? Eu comecei a estudar sobre isso. Falei, cara, não é possível. Sempre acontece alguma coisa, todo mundo vai. Sempre acontece alguma coisa, todo mundo vai. Eu descobri, né? Estava lá na internet. Mas eu pesquisei, né? Eu fui descobrindo ali. Pedro Álvares Cabral. Eu descobri agora, vai. Aí eu pesquisei e tem um negócio chamado ciclo de comoditização. Comoditização, acho que é isso. De commodities. Então como funciona? Alguém lança uma novidade. Aí, pô, todo mundo, nossa, novidade, legal. E se ela pegar, show. Aí todo mundo olha para a novidade e fala, epa, preciso trazer isso para cá. Preciso surfar. Preciso surfar essa onda. E aí você tem esse ciclo, aí outra pessoa adere. Outra pessoa adere. Quando você vai ver, já vai mais novidade. Virou comoditização. Aham. E aí você fica refém de um próximo, chegar e, pum, deixa eu lançar uma novidade. E como ser o cara que lança a novidade? Isso, porque o cara que lança é legal. Sim, com certeza. Eu acho. Boa. Assim, eu tenho certeza que já deve ter tido hambúrguer com doce de leite em algum momento da vida. que não é um treco também tão fora... Que, pô, bacon e queijo vai muito bem com doce de leite. Sim. Real. Mas quem estourou na internet com isso foi o Turco lá de Goiânia. É, eu vi dele mesmo. É. E aí eu até fui lá, gravei recentemente e tal. Legal. Então ser o cara que consegue estourar é legal. É, pô, você tem a onda dividida em dois. Ela é dividida entre quem está na crista da onda, que vai e surfa e tem os que tomam o capote, né? Tomam o caldo, né? E a galera que se lasca. É, é o cara que chega... É, tem um rapaz que conheci recentemente que se chama Clênio. É, depois tá... Clênio? Clênio. É Clênio Adam. Depois eu pego o nome certinho. Muito criativo, a mãe do Clênio. É, Clênio. Ele é muito gente boa, cara. Imagina. E ele... Vou tentar falar mal. E ele faz muitos conteúdos voltados pra empreendedorismo, de uma forma geral. Seguiu Clênio. E ele falou sobre... Com K, com K. Ele chama isso de teoria das ondas, alguma coisa assim. E ele fala exatamente isso, cara. Quem surfa antes, se dá bem. Quem tá na crista da onda, normalmente se dá bem. Quem tá no outro lado da onda, toma o caldo, né? Então a gente sempre busca... Você perguntou como que eu posso ser o cara criativo que vai lançar essas tendências. Tem duas formas. Ou você vai ficar quebrando a cabeça igual um maluco, estudando e, cara, percebendo uma oportunidade que ninguém viu, que dar trabalho é difícil e pouca gente tá disposta a queimar neurônio, né? Pra trabalhar. Ou você vê o que tá acontecendo lá fora e tenta trazer alguma coisa. É. Existe essa tendência. Tudo que acontece lá, principalmente nos Estados Unidos, normalmente tem de dois, três anos vir pra cá. Acho que esse tempo ainda tá diminuindo cada vez mais, né? Se bem que, mano, sim, eu acho que isso aconteceu muito forte com Smash. Inegável, porque o Smash bombou com o Shake Shack, aí o Burger popularizou aqui no Brasil, com o Cabana e foi. Hoje, vocês têm Smash? Não, né? A gente começou no delivery do Tatapé. Estão testando. O que eu acho... Porque pra mim... Eu até tinha falado um tempo atrás. O Sampa Burger pra mim é... É, monstruosidade e tal. Parrudez. Altíssimo grau de Parrudez. Exatamente. É... Pra mim, a cara que eu tenho no Sampa Burger, né? Então, Smash, a defumação, também veio dos Estados Unidos e tal. Só que o Brasil tem uma cultura muito forte de hambúrguer própria, né? Então, a gente teve uma onda que foi criada aqui, o Requeijão Empanado. Uhum. Vocês têm? Não, não. Não, não. Dá muito trabalho, não. Mesmo sendo patrocinado? Não, existe... Não, não. O disco grande, não, né? Mas os pequenininhos... Sabe uma coisa que seria legal, mano? Aí, a gente tem parceria com a Vigor, vocês têm parceria com o Catupiry, mas eu vou falar de uma terceira marca. Por que ninguém fez polenguinho empanado? Mano, essa é uma boa pergunta. Não sei, né? Não sei. Ficaria animal. Lançou. Tipo, ó, você tá vendo? É uma ideia dessa. É uma ideia dessa que o cara vai lá e... Eu pensei esses dias que eu comia polenguinho. Isso aqui podia ser empanado, ia ficar bom. Você chuta no molhinho ali. Da hora, né? É cremoso, né? Tem aquele aspecto meio gelatinoso. É crequeijão, mas ele fica... Tá vendo aí, ó. Se alguém... Ah, já tem uma ideia aí, né? Já tem uma ideia, não. Vigor, tamo junto. Catupiry, tamo junto. Mas essa ideia é legal. Essa ideia é legal. Aperto as ideias. Ou, olha só, faz o Vigorzinho. Faz o Vigorzinho, faz o Catupiryzinho. É, tem que ir, né? Tô brincando, tô brincando. Eu sabia que era esse podcast. Vamos lá. Aí, é isso. De lançar as tendências, a gente tá no Brasil voltando com o Podrão. Sim. Nunca esteve tanto em alta... Basta eu postar um Podrão. E aí, no Sul, o pessoal chama de X. No Goiânia, de Pit Dog. Não sabia. Pit Dog. Pit Dog. Que doideira. Podrão. No Norte, lá, é o Tradícia, tradicional. O pessoal chama de X. Cada um tem o seu estilo. Mas, desde que eu postei isso... Estoura. Você sabe que eu tenho uma teoria sobre isso. Que ela é baseada... Tem alguns grandes institutos de pesquisa. Que eles falaram de... Pra 2024, uma das coisas que mais tá fazendo sentido pras hamburguerias é custo-benefício. Tipo, pros restaurantes de geral. Porque a gente tem... Muito caro mesmo. É, a gente tem, tipo... Pô, eu juro por Deus. Hoje eu fui no mercado e eu gastei 500 reais. Eu não comprei nada demais, pô. Eu juro. Mano, é duas sacolinhas... Três sacolinhas, 500 reais. É, pô. É, tipo assim. Eu não comprei nenhuma coisa. Nossa, sei lá. Um azeite de fado. Um vinho. Não comprei nada disso. Comprei coisa normal. Tipo, pra lavar roupa. Omo. É, tipo, sabe? E aí, deu 480 reais. Omo é 40 conto, quase. Isso é louco. Então, eu acho que as pessoas, elas estão... Elas não estão gastando menos, mas elas estão escolhendo lugares... Sim. Em que elas conseguem usufruir melhor o dinheiro, vai. Vamos dizer assim. Eu acho... Ou... É, essa questão de... Ah, se é pra eu gastar dinheiro, então eu vou regaçar nesse negócio. É, é isso. Então, eu... Essa é a minha teoria, né? Pode ser mil coisas, mas eu acho que tem um pouco disso. Tipo, não é só pelo... Ah, o charme do raiz, sabe? Tipo, ah, aquela coisa raiz. Nossa, vamos voltar às origens. Acho que tem um pouco disso. Pode ser. Mas eu acho que tem muito mais essa parte de, tipo... Momento econômico. Eu quero que faça valer a pena. E o cara, às vezes, ele não enxerga num... Sabe? Uma carne de vaguio. O cara não enxerga, às vezes, a qualidade. Não tem a percepção dessa qualidade ser tão distante. A gente que come todo dia consegue perceber um pouco mais. Mas, às vezes, o cara... O cliente não consegue ter essa percepção de ser tão distante. Sim. Ele percebe... Ele prefere aquele maior... Mesmo porque você, quando você vai pra esse ponto, você limita muito o seu público. Eu também acho. Fá. E aí, você vai pra uma briga de gente que, mano, sabe fazer muito bem. É. Então, você tá limitando o seu público. Tá. Então, você... Cara, vamos enfrentar essa treta que não é fácil. É. Saiu ONU, essa semana... Não sei exatamente quando foi. Eu não sei quando vocês vão assistir. Mas saiu, em junho, o relatório da NRA. Tá. Do mercado americano de food service, né? Legal. Pra talvez que a galera não saiba, a NRA é a National Restaurant Association, que é a Associação de Restaurantes lá dos Estados Unidos, que faz a feira em Chicago, grandona e tal. E eles, todo ano, eles lançam lá o RPI, que é o... É o índex de restaurante. Como é que tá o desempenho dos restaurantes? Tá. E, cara, 2024 tá sendo o pior ano. De todos. Tipo, tirando a pandemia, é o pior ano desde 2008. Nossa. É... O desempenho dos restaurantes, de vendas, de tudo, de... Porque tá tudo caro mesmo. E, pela primeira vez, os Estados Unidos estão enfrentando uma inflação, né? É, tá vivendo um pouquinho como brasileiro, né? É, como é, exato. O nosso dia a dia. A gente já tá sempre, né? A gente já tá calejado. Sabe que eu vi um... Às vezes eu vejo YouTube de finanças e tal, né? Eu vejo uns... Eu gosto um pouquinho, então, embora não ponho nada em prática. Eu gosto um pouquinho. Tem um rapaz chamado Fernando Ulrich, cara. Eu adoro os vídeos. Gaúcho, manda bem, liberal. É, eu não sabia que ele era gaúcho, mas... Mas ele é bravo, ele é bravo. Não, e eu curto muito os custos. Eu gosto que ele é liberal. É, liberal. Eu também sou. Eu também sou. Mas eu me identifico. Eu me identifico. Eu identifico. E aí, ele... Teve algum vídeo que ele falou sobre o varejo americano, pela primeira vez, tá realmente sofrendo, né? Não é só o food, é a economia de uma vareja... É, e aí, a gente entra naquele dilema. Eu aumento o preço para segurar... Eu diminuo minha margem para manter os clientes, né? Tipo, ah, minha carne aumentou. Eu repasso ou não repasso? Essa é a dúvida do dono de restaurante, por exemplo. Tipo, minha carne aumentou, o meu hambúrguer ficou mais caro de custo, eu devo repassar isso? Ou eu seguro e diminuo minha margem? Ou eu posso fazer a reduflação? Só que aí, quanto que você está impactando a percepção geral do seu cliente final? Então, é difícil, é um desafio muito grande para as hamburguerias. Isso é um desafio muito grande para quem vende comida fora de casa, né? No geral. Total. E é por isso que eu falo muito, bato muito na tecla. E, cara, é só ver... Claro que não é uma regra padrão, mas é só ver quem realmente está ganhando dinheiro com hambúrguer o tanto que se investe em marca. É verdade. E aí, vocês estão nesse exemplo. Quando você investe na sua marca e não é... Ah, eu vou fazer uma ação, vou chamar o Gaba, vou chamar o Sampa Dicas, vou fazer um post, e dali seis meses você faz outro. Não, mano. Tempo inteiro, né? Consistente. E quando você investe em marca, você sai um pouquinho... Não é uma regra totalmente, mas você sai um pouquinho dessa corda no pescoço dos preços, né? É, eu acho que... Vou cobrar meu preço porque a galera está consumindo a minha marca. Já conquistei a galera que quer consumir a minha marca. Sim. É, por exemplo, eu dou até o exemplo, né? A gente... Uma das coisas que a gente fez no Tatuapé, por exemplo, na Zona Sul, a gente tem um... É incrível isso. A gente pede delivery toda semana, praticamente, de uma hamburgueria concorrente diferente. Tipo, toda semana. E aí... É, uso essa desculpa eu. Ah, tá. Eu não faço o FireDore ali perto? Cara, ainda não. Mas ele está na minha lista. Vocês já viram? Já, já. Muito perto ali, mano. Já, já, já. É no nosso bairro de chácara. Achei. É? Prove. Prove. Legal, legal. Ó, aí a gente... Eu pedindo, eu percebi um padrão diferente. Por exemplo, no Tatuapé, eu pedi das principais lá. Tem várias, assim, que são... Sabe, 3 mil avaliações no iFood pra cima, assim, os caras grandes. Principais, leia-se, que vendem muito e tem muita avaliação. É, isso. E aí, a maioria entrega, tipo, um caminhão de batata, por exemplo. Tipo, o cara faz um combo com preço, assim, barato. Mas a quantidade de batata que o cara põe é sem noção. E aí, na Zona Sul não acontece isso. Tipo, parece que o público reage de uma forma diferente. Aí eu falei pro meu irmão. Falei, cara, a gente não estava rampando o delivery lá. Eu falei, tem alguma coisa errada na nossa equação de valor. Porque a gente achou que só colocar da Zona Sul pra Zona Leste com o mesmo preço, assumindo que o bairro tem um poder aquisitivo parecido... Como é que o Donalds consegue fazer isso? É, eu também não sei. Mas, assim... Acho que só o Mac consegue. É, só o Mac consegue fazer. E aí, a gente começou a entregar mais lá, pelo mesmo preço. Tipo, não que o cara que vai comer no Tatuapé vai comer melhor que o cara da Zona Sul. Mas a gente tem, por exemplo, o combo de Smash lá. Porque eu consigo baixar o preço e eu consigo entregar um negócio parecido, vamos dizer assim, né? Com o que as pessoas estão comendo, consumindo. Então, eu estou me adequando àquela realidade. Porque eu percebi que se eu fizer igual o da Zona Sul, não performa. Nesse momento, os clientes da Zona Sul vão acabar ligando e falando, eu quero mais batata. Vai acontecer, vai acontecer. Ai, Jean, esse é o financeiro que a gente tem, entendeu? É complicado. Galera, eu estou mandando a mesma quantidade. Se isso rolar, vocês estão, vamos ver. O ideal é que a gente aumente. Porque, assim, aí entra aquela coisa, né? A da crista da onda. A da crista da onda, pô. Se ninguém está fazendo na Zona Sul, a gente tem que ser o primeiro. Pensa bem, entendeu? Isso aí. Porque aí você é o primeiro a aumentar a régua. Eu tenho irmão bom que salva. Aí, cara. Clientes da Zona Sul, se preparem. Vocês vão se entupir de batata. Você dá um jeito de resolver isso no financeiro agora. Mas é um desafio, cara. Mas o Jean é mais financeiro mesmo. Você não entra na cozinha. Ah, velho, dificilmente. Se ele entrar na cozinha, não vai... Cara, você tem que... Vamos fazer alguma coisa? Alguma coisa que envolva churrasqueira ou chapa? Vamos pensar em alguma coisa? Chatão. E coloca ele para ficar na chapa ou na churrasqueira. Você vai ver como ele segura a espátula. Parece a caneta do escritório. O cara não sabe segurar. Vira um macaco. Não, juro, cara. Não, eu sou ruim. É assim, eu estou brincando, né? Mas eu fiquei um ano e meio na cozinha, né? Então eu aprendi, pelo menos de hambúrguer, pode me colocar lá, é evento de 5 mil pessoas, eu vou desenrolar. Vai sair. Vai sair. Vai sair e vem. Enquanto eu vou nadar. É isso. Mas hoje nem os dois estão na cozinha. De fato, ali, né? Não, não. Ele é o financeiro, eu faço mais a parte do marketing operacional. E o RH também é ele. É, tudo que envolve gestão e bucha está na minha. Tudo que é bonitinho, criativo, legal, gostosinho. O cara está com o cabelo branco. Tem o cabelo branco e ele não, velho. Isso já responde quem está em qual área. Agora, quantas pessoas estão trabalhando no total? Aí, nas duas lojas. É que a gente está aumentando agora. São três operações, né? São três operações. Delivery e as duas lojas. É, a gente tem o delivery, o salão da Zona Sul, o delivery que é a parte da Zona Sul, né? Tem até na invasão. E o da Zona Leste, a gente está crescendo a equipe agora. Então, tem cinco pessoas mais, alguns estes que a gente chama de final de semana. Agora, vai para sete. E na loja da Zona Sul, tem dez. Mas a gente, assim... Mas aí, por isso que eu tenho cabelo branco. Porque, cara... É enxuto, cara. É enxuto, assim. Tipo, a gente tenta fazer o melhor com o pessoal que a gente tem. Ou a gente tenta trabalhar o máximo possível para não automatizar tudo, mas tudo que a gente puder facilitar ali na operação, a gente faz. Porque é complicado. Você achar... A mão de obra hoje está cada vez mais escassa, cara. É um desafio absurdo para mim. E esse é um problema mundial. É, mundial. A gente estava lá em Chicago recentemente e nas palestras... A mão de obra é um grande problema e tal. Não sei o quê. É uma questão... Tem uma questão geracional também. Se bem que vocês são... Quantos anos vocês têm? Não, tem 28. A gente não é a Z. A Z é depois de 20 mil. Por isso que vocês estão trabalhando bem. Ah, eu não sei nada. Eu não sei nenhuma dessas nomenclaturas. A, B, C, D, Z, Y... Mas tem uma questão geracional, e não estou falando que é certo ou errado, mas sim uma questão geracional muito pesada hoje de pensamentos diferentes de como se encara o trabalho. Sim. E não estou falando que é certo ou errado nem em nenhum lado disso, mas que tem, tem. E vai ter que encarar. Tem que... Principalmente, acho que a molecada que passou o ensino médio na pandemia, durante a pandemia. Putz, mano. Quando ele sai, ele se depara com um mundo que a gente não viu. Nosso mundo era o quê? Ah, o meu pai ficou 30 anos dentro de uma empresa e se aposentou, né? Tipo, o meu avô. O meu pai se aposentou depois de 45 anos na Ford. Exato. Tipo isso. Isso existe, né? Aí você pega, assim, a molecada hoje em dia, ela se depara 18 anos... com 18 anos de idade, por exemplo. Vou entrar no mercado de trabalho. Aí ele olha, pô, tem uma empresa que eu posso trabalhar uma vez presencial e seis e cinco em casa. Pô, pra que eu vou todo dia presencial? Então, esses conflitos, por exemplo, cozinha, você tem que ir todo dia presencial. Então, existe esse conflito entre o cara querer escolher... Quando você come office, eu faço daqui, né? É, faça daqui e manda... Fala pro Motocan passar. Faça lá o hambúrguer. Eu falo o grelho aqui no fogão e mando os hambúrgueres lá pra montar. Então, assim, existem essas ofertas de novos trabalhos que fazem com que... Ou a gente vai ter que repensar o nosso modelo de remuneração, de vantagens pros funcionários. Não só nós, mas o mercado, principalmente de food e tecnologia. Então, pô, você vê lá na NRA, NRA, os braços... Moderninho, ele. É. Os braços mecânicos que fazem o hambúrguer lá. Cada vez mais isso vai ser uma demanda porque daqui a pouco as pessoas não têm mais afinidade com esse tipo de trabalho que é todo dia, escala seis pra um, terça, domingo, à noite, como é que é... É difícil mesmo, eu entendo. É complicado. A gente passou dois anos lá na operação. Pô, o tanto de festa que eu olhava no Instagram e não podia estar lá, o casamento, várias coisas que você deixa de ter porque você está lá trabalhando. Então, a gente tem que repensar isso. Cara, perfeito. E digo mais, não é fácil. Eu tenho certeza que vocês, eu não sei se vocês pagam bem ou não, isso é muito relativo, mas eu tenho certeza que se vocês pudessem, vocês pagariam o máximo que vocês podem. Sim, sim. Tipo, a gente implementou atendimento no salão com gorjeta e melhorou bastante a retenção, por exemplo. Então, você tem um movimento assim de hamburguerias que estão colocando tipo a caixinha para os funcionários e aí o cara vai lá e deixa uma gorjeta. Ou tem lugar, eu já vi hamburgueria que fazia no balcão e sugeria a gorjeta na cobrança. Não sei se eu acho isso certo, mas de alguma forma eu estava tentando incentivar os funcionários ali. Porque na cozinha, querendo ou não, tem um certo serviço, apesar de o cara ir no balcão. Aí eu me senti um pouco desconfortável de pagar, eu indo consumir. Mas eu acho que esse é um movimento, uma tendência para tentar melhorar a vida daqueles caras. Porque o mercado de alimentação, ele infelizmente não tem a melhor remuneração, não consegue, ele é muito pressionado. Ele está muito pressionado mesmo. Muito pressionado. Tudo, 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 tudo. E a galera acha que o empresário estoura de ganhar dinheiro. É, tipo... Um ou outro vai estourar mesmo, porque o risco é alto e se o cara der certo, a compensação vem. Mas, não é que todo mundo sai ganhando dinheiro para caramba e tal. É a minoria, eu diria. E cara, esse negócio da gorjeta, lá nos Estados Unidos agora que a gente voltou recentemente, aliás, vocês vão? Ano que vem a gente vai. Ah, vi que você estava no grupo. Nova York. Nova York para Nova York. Vamos para Nova York. Let's go. Nossa, a minha mulher falou, eu vou junto também. Vamos ter que dobrar. Tranquilo. Não, mas ela vai depois, a gente vai fazer um rolê. Vou esticar lá. vai lá só saber como é que é e depois só no fileco. É, a gente vai fazer o rolê lá e depois eu vou esticar lá mais uns doze dias. Cara, eu fui em 2019, a última vez que tinha ido para os Estados Unidos, agora fui agora em 2024. Mano, você vai pagar no cartão ali e pum, já vem automático a gorjetinha. Treze, quinze, dezoito. Caraca. Oi. Em dólar. Dezoito. Em dólar. E assim, e a mulher fica assim, pagou, ela fica assim, gorjeta, e aí? Aí você vai lá, desculpa, põe assim. Menos cinquenta reais. Mano, treze, quinze, dezoito. É, aqui, é dez, doze, treze. E aí fica assim, só fica assim, ó, aqui, ó. Bora, 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 é engraçado que a gente tinha dez por cento, né? Aí passou para treze, depois de mudanças nas leis, enfim, aí foi para treze. Tem muito cliente, muito não, tem alguns bons clientes que reclamam dos treze por cento, fala, pô, treze por cento é um roubo, no máximo dez. Então a gente, dentro do sistema da loja, tem lá, tipo, treze por cento, dez por cento, é o maior rolemão mudar isso na hora. Eu acho que assim, a pessoa não quer pagar, tá tudo certo. Agora eu queria dizer que é um roubo. É foda, né? É difícil. Dá uma subidinha de sangue, né? É porque eu acho que, tá na cultura do cara, ele olha o hambúrguer e fala, mas isso aqui custou sete reais. Tipo, cara, custou oito reais. Se eu fizer em casa? É, se eu fizer em casa, eu tipo, ai, nossa, mas ele tá lucrando muito em cima disso, né? O cara não sabe nem da metade, né? Quem queira eu estivesse lucrando muito em cima disso, né? A gente fala triste, né? Porque o cliente também não tem obrigação de saber o calcão perrengue. Você consegue colocar um hambúrguer a setenta reais que nem um Rolibur. É, não, você é louco. Tem que tirar o chapéu. Pra vender um hambúrguer a setenta reais, tem que tirar o chapéu. Qual que é o mais caro de vocês hoje? Deve ser um gigantesco. Vocês têm uns triples? Ah, tem um obelisco. Acho que não dá pra ser mérito de comparação, né? Ele tá setenta e nove, oitenta e nove. Mas é triplo, né? Quadruplo. Quadruplo. Aquele era só pra, é só pra ser um ícone, assim, no nosso cardápio. Não é pra ser o mais vendido. O obelisco. É, exato. É, exatamente. É, o mais, um dos mais caros que a gente tem, ele vai com cheddar e pernil. Ele tá, se eu não me engano, quarenta e quatro. Ai. Mas assim, se eu for pra qualquer... Não, não é caro, É, se você for pra qualquer hamburgueria artesanal, você vai ver, em São Paulo, quarenta pra cima. A gente tenta lutar a todo custo pra não subir mais. Agora, jovens, vocês estão também atuando na área de influência, conteúdo, cursos, é, foi pensado isso? Falar, mano, deixa eu, o Jair tá com quantos seguidores no Instagram? Eu tenho doze mil, doze mil. E o Júlio, já que é um marqueteiro, ele já tem mais. Quarenta e sete mil. Quarenta e sete mil. E é só Instagram por enquanto? TikTok? Instagram. Cara, eu tenho TikTok, mas ele é muito modesto. Eu ainda não entendi muito bem como é que joga o jogo do TikTok, mas um dia a gente descobre. E YouTube também não, por enquanto. É, mas a gente tem a intenção de entrar no YouTube, TikTok, talvez Kawaii, não sei. Kawaii é o TikTok série B, assim. Tem um cara que, eu vou falar aqui, tem um burger perfeito lá, tem a minha cara, faz os meus conteúdos. Sério? Mano, é coisa atual. Não é seu? Ele tá lá publicando. E não sou eu. Mas ele copia os seus vídeos. Ele faz download dos meus vídeos e posta. Que isso, não é você. E não sou eu. E eu já entrei em contato com os caras, ele falou, não, cria a sua conta. Eu falei, eu só vou criar a minha conta se vocês tirarem esse fake. É lógico. Ah, não. Então, ele tá lá, mano, não sei o que fazer, cara. Não sei, tá lá, tem um Kawaii fake. Que loucura, velho. Advogado? Sacanagem. É isso, vai mudar essa treta aí. Isso aí, monetiza o Kawaii, né, mano? É, ele monetiza. Tem um vídeo lá de 20 mil. Caraca, velho, que loucura. É só um joinha, não vira. Depois desse podcast, 15 perfis fake do hambúrguer perfeito. Sacanagem. E TikTok, bom, depois a gente, mas foi pensado a ideia, falar, cara, eu vou investir em conteúdo pra criar autoridade, pra, de fato, monetizar. E, mano, sem... Em 2019, a gente ganhou o prêmio da terceira melhor hamburgueria de São Paulo, né, e em 2020 veio a pandemia. Quando veio a pandemia, fechou tudo, muitas pessoas foram demitidas, outras pessoas precisavam, estavam em casa, sem ter o que fazer, queriam uma renda extra. E a gente começou a receber muitas perguntas dentro do perfil de São Paulo pra hambúrguer. Ô, qual que é a melhor chapa pra comprar? Qual que é o melhor blend pra carne? Teve a ver com um pouquinho do vídeo também. Nesse momento que a gente postou, que fez a invasão? É, teve, teve também. Então, foi em 2019, se eu não me engano, que a gente fez a invasão. Não, não, foi depois, acho. Não me lembro, mas teve uma baita de uma galera que também entrou. Começou a perguntar por causa disso. Exato, exato. E aí, entraram no perfil do São Paulo pra hambúrguer. Falei, cara, e eu tava bravo, irritado, né, pra não dizer outra coisa, porque, quase saiu aqui, porque a gente precisava vender mais na pandemia, porque tava, meu, a conta só caía, 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 a gente tava pressionado. E aí eu falei, meu, não tem nada a ver isso aqui no perfil do São Paulo pra hambúrguer. Fala com o Júlio. E era eu mesmo respondendo no perfil do São Paulo. Fala com esse cara aqui que ele é um expert. É, fala com esse cara. Sensacional. E aí eu apaguei todas as fotos de praia, de festa, de tudo, e criei um perfil que era, teoricamente, seria profissional. Né, agora é profissional mesmo. Mas na época, o que que eu fiz? Peguei todas essas dúvidas, que eram mais pertinentes, e fazia post. Por quê? O cara chegava lá no meu perfil e falava, pô, já postei lá. Dá uma olhadinha no feed. E era um perfil que tinha, sei lá, 20, poxa, era muito pouco. Então a pessoa chegava lá, era quase um fac. Quase como um curso que tava lá. E aí começou a dar certo, porque se são as principais dores, tem muito compartilhamento, muito engajamento, e era pandemia. Então todo mundo só, o engajamento da pandemia estourou. Sim. Subiu muito. Então, não foi de propósito, mas ao mesmo tempo, a gente precisava fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, porque a Sampa tava empatando a conta. Tá. Entendeu? Tava caindo, desculpa, tava caindo de Moema, tava caindo muito, a gente teve que fechar, e a da Verbo Divino tava segurando as pontas do Rombo de Moema. E o nosso pessoal, se lasque, né? É, a gente não conseguia mais tirar dinheiro. Aí a gente, pô, criei esse perfil, depois o dia veio junto, a gente lançou o primeiro e-book, e aí viu, pô, dá dinheiro. Quando vocês lançaram esse e-book? Outubro de 2020. Demorou ainda. A gente lançou um e-book só com receita, porque era o que o pessoal queria. Não é o que, eu queria vender, coisas de marketing, estratégia. Como é que eu faço cebola caramelizada? É, é isso. Como é que eu faço maionese verde? A diferença de equipamentos, né? O molho tem aquela chapinha de fogão e tem uma chapa top, assim. E aí quando o pessoal fala, às vezes, que é receita, eles querem, não é nem a receita, às vezes, do molho, ele quer a montagem. Quer a montagem. Pão, carne, quebra. Essa receita. Esse e-book tinha receita de molho, de blend, de tudo, e de sugestão de montagem e sugestão de aperitivo, como servir. Era muito completo, umas 160 páginas. Caraca. Eu fiz em uns 4 dias, virando noite, assim, mano, o meu irmão ficava virando noite, eu falei, mano, você tá fazendo ele, deixa eu. Morava junto na época, ele, não, me deixa aqui. Eu falei no e-book. Mano, tá bom, né? Falar o quê? Não, eu tava naquela vibe meio deprê, de pandemia, todo mundo fechado, comecei a varar a noite, assim, no café, duas da manhã, puta, vamos escrever esse treco e tal. E aí funcionou, fizemos, deve ter vendido umas mil unidades, não no mesmo dia, mas vendeu bastante, significativamente, e era 29 reais. Muito barato. Pelo que entregava, né? E aí começou, porque eu falei, pô, peraí, tem jogo aqui, se mil pessoas compraram, se eu lançar um curso de 200, aí você começa a fazer matemática, né? Entra lá do empresário, pô, peraí, deve fazer alguma coisa, e aí surgiu, depois dos cursos, começou a vir as primeiras empresas querendo fazer parceria, e tudo mais. Mas curso, vocês fizeram curso online também? Fez, fez curso online, a gente teve, eu tive um curso que era de financeiro, porque era a segunda maior dúvida, como calcular o CMV, sabe aquela coisa assim? Ganhar dinheiro. É, como que eu ganho dinheiro, já que eu estou trabalhando sábado e domingo, não estou vendo nada, só tenho o dinheiro que sobra para comprar no atacadão. E sai. Exato. Então ele fez o curso de finanças, né? E eu, no caso, lancei esse curso, porque eu fiquei estudando várias noites, para entender como funciona, e ele fez o curso de finanças. Deu certo, fiz o de marketing, e agora a gente está com o workshop Viver de Hambúrguer, que é um workshop presencial, né? Ele é atual hoje, em 2024. Provavelmente vai ter uma outra em outubro, até falei com você nos bastidores. Você está convidado? Eu não sei ainda se para palestrar ou se para assistir, mas... Que não seja dia 9 de outubro. Dia 9? Que dia 9 de outubro não é dia 9, né? Não, não, não sei, não tem uma data ainda, eu sei que vai ser em outubro. Que dia 9 de outubro vai rolar, eu já vou dar um spoilerzinho aqui, mas vai rolar um evento nunca dantes feito, na história do hambúrguer brasileiro. Se eu tiver convidado, eu estou dentro. Fica aí, fica aí. Aí sim, eu não sabia de se spoiler, aí vem novidades. Eu não sabia, novidades. É, que bom, que bom. Eu estou curioso agora. E a gente vai fazer, né, alguma coisa em outubro, provavelmente, e está convidado, a gente tem esse workshop, já fez três edições, então a gente aborda todo o tema de ingestão, além do hambúrguer. Então, tem lá o e-book, se a pessoa quiser o e-book, velho, eu vou lá e mando, não tem problema nenhum, mas a maior dificuldade das pessoas hoje em dia, você popularizou ali no YouTube, você tem uma vasta gama de vídeos que você pode aprender a fazer um hambúrguer. Então, não virou novidade. Não, com todo respeito, qualquer um que se preze a estudar minimamente, vai fazer um bom hambúrguer. Ele tem que estudar um pouquinho, mas não é um grande segredo. Em uma semaninha, em uma semaninha, ele faz um negócio legal. Fazendo. Agora, como é que você faz um bom negócio? Aí, meu amigo, são tantas variáveis que até a gente fala, não vendo Fórmula Mágica, você está aqui com a Fórmula Mágica, vá embora. Agora, é sério, eu falo, vá embora, não vendo Fórmula Mágica, que eu venho, esse é um passo que a gente fez, que nem eu falei para você, a gente chegou no começo, cara, era eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente vendia lá 10 mil hambúrgueres, 10 mil reais por mês, que é um faturamento muito pequeno para uma hamburgueria, para o food, de uma maneira geral. Então, a gente atravessou esse lado ruim e chegou ali com duas lojas, 380 mil de faturamento por mês, eu gosto de falar isso. Juntando os dois? Juntando as duas. É, 380, vai bater 400. Vai bater 400. E eu gosto de falar, é, eu gosto de falar esses números, não é o mais expressivo do mundo, só que eu sei como é que estava lá, uns 10 mil. 10 para 400? Exato, e não foi da noite para o dia, foi estudando, e a gente passa essa parada mastigada, mas não é fórmula mágica. São passos e conceitos que se você aplicar, pode ser que você tenha mais resultado. Pode ser que não, e você me xingue. Não existe fórmula mágica. E cara, é exato, por exemplo, vocês, hoje todo mundo, ah, estou no 400 pau, sei lá, 20% mais ou menos, é 15, 20% de lucro, dá para ver mais ou menos quanto está sobrando, mas, vocês são irmãos, gêmeos, se dão muito bem, às vezes o cara vai abrir com o irmão e briga com o irmão, e não sei o que. Cara, cada lugar tem a sua especificidade mesmo. Você fala que existe fórmula mágica, não tem como, é impossível falar. Eu não conheço, a gente não conhece a pessoa que está lá, a gente vira e mexe, a gente tenta evitar pegar algumas consultorias pontuais, demanda muito. E aí, às vezes você vai conversar com a pessoa, você fala, olha, é melhor você ir por esse caminho, cara. Puta, não sei. Imagina se eu for sócio dessa pessoa, se eu fosse sócio dessa pessoa. Não. Eu ia durar três meses, porque eu ia xingar. E aí, eu também ia começar a me tornar essa pessoa, sabe assim? Escolha bem as pessoas que vão estar do seu lado. Pensa em sociedade. Fantástico. Vamos lá. Obrigado, hein, cara. Não, é lindo. É, porque sete anos para aturar a pandemia, aturar um monte de coisa, cara, não é fácil. Pode ser, é, e mesmo em família, pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim. Pode ir para a família e ir para o saco, né? Pensa assim, 400 mil faturamento, está sobrando 20% por mês, legal, 80 pau sobrando, vocês são em dois, vamos lá, 40 pau para cada um. Sim. Vamos lá, chutaço aqui. E se vocês fossem em quatro sócios? Já não é 40 pau para cada um, é 20? É 20. E para... E aí? E 20 está bom para um, não está para o outro? Então, isso é uma das maiores coisas que eu vejo, é, no, nesse mundo de restaurantes, às vezes o cara abre um restaurante gigante com sete sócios. Cara, o que tem de um puxando o lado do, um puxando a corda para um lado, para o outro, é brincadeira. É difícil a sociedade, cara, a gente já teve experiências, com sociedades que não eram nós, não temos mais. Vocês chegaram a abrir coisa com sócios? A gente chegou a abrir um container de hambúrguer, um chacalado. Ah, eu lembro, isso, eu lembro. Ah, não está mais na antiga. A gente não está mais na sociedade, a gente não foi uma experiência perfeita, mas também não foi horrível. Foi só assim, a gente prefere seguir nós, acho que a gente está mais alinhado nos nossos pensamentos mesmo. Então, escolher bem com quem você está junto, porque é difícil. É quase como um relacionamento, você perde, eu perco minha autonomia, a sorte que eu cresci com ele, sou quase igual a ele, então a gente tem um pensamento muito linear, do que a gente quer e tal, como pessoa. Porque o que importa, no final das contas, é a pessoa que está por trás da empresa. A empresa está aqui para servir, o CPF que está por trás do CNPJ. Então, não adianta, ah, eu quero, faz uma reflexão, quero expandir. Qual que é o rolê de expandir? Aí você começa a pensar, bom, com duas lojas, já não é mais um rolê de uma só. Às vezes, o meu problema está lá no Tatuapé. Pô, 20 quilômetros de casa, às vezes eu moro e meia. Em São Paulo é pesado. Eu não consigo apagar o incêndio lá, como é que eu faço? Então, será que esse BO... Alguém já vai ter que mudar para o Tatuapé, é isso? Às vezes a gente pensa na calada da noite, mas o desafio é justamente esse, se eu quero ter 3, 4, 5, 6, eu vou conseguir estar lá o tempo inteiro? Eu não vou. Não tem mais... A gente é só dois, a gente pensa com duas lojas, cada um cuida de uma. Mas e se vier a terceira? Aí já não tem mais trigêmeos. Se fosse trigêmeo, eu via, né, cara? Mas esse é o desafio, se perguntar o que eu quero, né? Agora a gente está... A gente conversou ontem com o Humberto. É, o Humberto. Rapaz que tem uma empresa, uma franqueadora, na verdade, né? A gente tem a intenção de fazer franquias, porque a gente entendeu, cara, com duas lojas, eu não quero a minha terceira. Eu, para fazer a gestão. Nós não queremos. Então, às vezes, é bom saber o que você não quer. O que eu não quero? Não quero ter a terceira loja para cuidar de mais funcionário, mais bucha, mais mercadoria, mais problemas com equipamento, tem que vender, fazer ela virar mais. É pressão, é pressão. É ruim porque, por exemplo, a gente está aqui discutindo sobre, ah, vamos colocar uma caixinha legal, vamos colocar o marketing e tudo mais, e eu perco todo esse foco que a gente sempre gostou e sempre quis trazer, né? Eu perco esse foco porque eu tenho que ficar fazendo gestão de algo que eu não gosto e não quero fazer a gestão no detalhe. Bom, mas às vezes o franqueado fala, bom, se eu tenho um cara lá para pensar por mim e fazer o que tem que fazer com a marca para ela explodir e eu só tenho que fazer a gestão, opa, eu quero. Fazer essa loja virar? Exato, porque para mim... O cara já pega o bonde andando. Para mim é mais chato eu contar estoque do que eu pensar numa estratégia. Para mim. Mas para o outro cara falar, eu pensar na estratégia, sai fora, eu vou contar estoque, está tudo certo. Eu vou contar estoque. Estou de boa. Então, cada um no seu pilar ali, acho que tem muito mais chance da empresa crescer. E a ideia é ir para o Brasil inteiro, que a gente não acelerou. Pandemias à parte e tudo mais, a gente não acelerou, mas a ideia é botar franqueia no Brasil inteiro. Como Sampa Burger. Sampa Burger. Sampa Burger. Esse é o desafio também, né? Como que eu vou chegar no Rio de Janeiro com o Sampa Burger? No Rio de Janeiro talvez seja um problema, mas é porque... Ah, invalidadezinha e tal, né? Mas acho que todo o resto do país... Não, acho que tem um monte de boteca carioca aqui em São Paulo agora, acho que a gente está fazendo as pazes. É que é Sampa... Não, pô. Não é. São Paulo está toda hora junto, mas a questão é que está no... É muito Sampa Burger. É, a nossa sorte é que São Paulo agora virou referência em hambúrguer, né? Então a gente também chega com uma credencial positiva, assim, pô, os caras são de São Paulo... Então deve ser bom, né? Mas tem um negativo. Tipo, será que é tão bom mesmo? Ah, não. Preferi o meu capixaba. Então, o capixaba é muito melhor que esses paulis. Esses gourmezinhos de São Paulo aí. Então a gente... Pô, até... Vendo até os seus vídeos... Por exemplo, eu vi algumas invasões que você fez no Espírito Santo. Pô, o que tem de hambúrguer com banana frita é sacanagem. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, por que eu não entro com... Por exemplo, uma estratégia, né? Estamos falando aqui. Vou entrar no Espírito Santo porque eu não entro respeitando a cultura local. Estou dando um exemplo. E faço um hambúrguer específico para aquela região com banana frita ou com uma couve crispe ou com alguma coisa que, sei lá, seja... Típica daquele local. Uma moqueca. Um hambúrguer de moqueca. Eu vou para o Nordeste, vamos fazer um hambúrguer com carne de sol, entendeu? São pequenas coisas que às vezes você demonstra. Pô, peraí, eu estou entrando na tua casa, mas eu estou entrando com respeito, estou entrando com qualidade. Eu estou realmente olhando para você porque o Brasil é gigante. Você entra lá, McDonald's da China tem coisas específicas, McDonald's do Chile tem coisas específicas. Cara, eu falo, né? Observe o McDonald's que é uma faculdade grátis. É absurdo. Observe o que os caras fazem. É só vai lá, estuda e vê. E o McDonald's tem receitas para cada lugar, né? É absurdo. Tanto que o cheddar McMelt é... Brasileiro. É brasileiro. Não é à toa que aqui tem piscininha de cheddar. Cara, é absurdo. Você coloca cheddar no hambúrguer e vende. Por quê? Porque é isso, né? Os caras realmente... É cultura local, né? Cultura local. E é engraçado, né? Às vezes eu conto para algumas pessoas porque o pão do cheddar McMelt é integral. E aí? Eu conto para as pessoas e falam, sério? O Mac não coloca isso porque provavelmente as pessoas vão ter um certo preconceito. Ah, integral? Não quero. E é um dos que mais vendem, tipo, o mais popular. O pão australiano e não é australiano também. Não é australiano. Porque nem na Austrália nem tem esse pão. É o pão francês, né? O pão australiano que a gente conhece como pão australiano é o doutback, né? Tem um gostinho de mel e tal. Que também na Austrália não tem. É bom. Doideira. Doideira. Jovens, a gente está encerrando. Eu queria só que vocês dessem aí o que de planos, o que está rolando, o que vai ter de novidades e é isso. Já primeiro, não sei se vai colocar aqui no vídeo o nosso Instagram para seguir a gente aí nas redes sociais. Vai. Aí, obrigado. Agora sim. Ela está aqui, não sei se vai colocar o certo, mas tanto faz, né? Aí o editor se lasca, né? Segue os dois. Mano, segue os dois. Queria agradecer você pela oportunidade. Toda vez que a gente senta para bater um papo sempre sai coisa legal. Então, para o futuro, abrir mais lojas do Sampa como franquia. às vezes a pessoa tem uma hamburgueria que não está desempenhando tão bem. Cara, de repente dá para olhar para a sua cozinha, para a sua... Se você está, sei lá, faturando 30 mil, de repente dá para colocar o Sampa dentro da tua cozinha e a gente avalia a sua cozinha e vê o que está faltando. Mas não precisa ser um franqueado que vai começar do zero com a cozinha do zero para construir tudo, não. Baixa uma bandeira, sobra a outra. É, baixa a bandeira, sobra a outra. Ou de repente, se for só delivery, mantém as duas, mas tem que entender como funciona o padrão, um alinhamento. Enfim, dá para conversar. Se você tiver interesse, fala comigo no Instagram, a gente conversa. Escola Viver de Hambúrguer também vai surgir aí, cara. Vai ser bem legal ter um ponto físico. O que é teu nome, mano? É, assim, é que a gente gosta do Viver de Hambúrguer porque a gente vive do hambúrguer mesmo, né? A gente tem duas lojas que faturam, que lucram e a minha maior fonte de renda hoje são as hamburguerias. E o Viver de Hambúrguer, ele fala de tudo que você precisa para viver de hambúrguer e não é a receita, né? São todos os pilares para você viver de hambúrguer. O que é viver de hambúrguer? É você ter um lucro que sustente sua família, etc, etc, etc. Legal. Por isso que vem esse nome. Não, foi legal, foi legal. É, e... Bom, é isso que tem por agora, né? Dá trabalho pra caramba. Pode ser dito. É, é isso que tem... Vai ter workshop também. Enfim, depois eu quero saber mais da sua novidade que tem pro YouTube. E, bom, é isso. Obrigado por terem assistido aí. Obrigado, Fabrício, por mais uma oportunidade. Valeu, Julião. Já, suas palavras também? Sempre boa resenha. Acho que... É legal sempre a gente estar fomentando essa cena do hambúrguer. A gente viu isso aí, você muito mais do que eu. A gente é quase um filho seu nessa jornada, vamos dizer assim. A gente viu você, já era grande quando a gente começou. E aí você vê que tem mais pessoas olhando pro nosso mercado. Você vê Seara olhando pro mercado, várias outras marcas olhando especificamente pra hambúrguer, só faz a parada crescer. Então, continuem. Você que tá assistindo aí, continue assistindo mais e fomentando a cena do hambúrguer, porque é disso que a gente precisa fazer o hambúrguer, o alimento sagrado, cada vez mais popular. Ah, é sensacional. Rapaziada, muito obrigado mais uma vez. Valeu. E pra quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreve em todos os nossos canais, compartilha esse vídeo com os amigos. Um abraço, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho